Em Governador Valadares, um rapaz de 18 anos, ele ficou ferido depois de ser atingido na cabeça com um disparo de arma de fogo. Isso no bairro Floresta. O suspeito de cometer a ação criminosa continua sendo procurado pela polícia. Ivan Duarte está chegando para atualizar essa ocorrência de homicídio na forma tentada aqui em Valadares. Boa tarde pra você, Ivan. Oi, Nico. Boa tarde pra você também. Boa tarde a todos que estão conosco acompanhando o Balanço Geral. A vítima desta tentativa de homicídio, como você muito bem disse, é um jovem de 18 anos. Ele foi alvejado com um tiro na cabeça. E o detalhe, Nico, o suspeito de tentar matá-lo é uma adolescente de 15 anos de idade. O crime aconteceu no meio da tarde de ontem, na Rua Manga, no bairro Floresta, aqui em Governador Valadares. Segundo o boletim de ocorrência, mesmo ferido, o jovem que foi alvejado conseguiu conversar com os policiais no hospital. Ele testemunhou que estava em uma carroça, quando parou para tentar pegar um animal. Neste momento, se aproximou o suspeito em uma bicicleta azul e efetuou diversos disparos, sendo que um deles o atingiu. A versão da vítima foi confirmada por um amigo que estava com ele. O jovem disse ainda que a motivação pode ter sido porque a vítima tem relação, amizade, com pessoas que o possível autor é rival. A polícia conseguiu utilizar essa tal bicicleta azul, utilizada nessa tentativa de homicídio, mas o suspeito ainda segue sendo procurado. Então, se alguém do bairro Floresta tiver ouvido falar alguma coisa, tiver uma pista, uma informação, pode denunciar através do canal oficial da Polícia Militar, que atende pelo Disque Denúncia nos números 181 e 190. Nico? Obrigado, Evan, por sua informação. É a violência que não para aqui na nossa cidade, né?